Se eu deixo em conta de jazz, jazz, jazz Descreva seu corpo na minha vida Me dora aqui no meu lindo O meu sonho, o meu mesmo no meu lindo O meu coração dividindo a emoção Agora sou o seu amor Eu não parei nascer no pavio Tô com gás e cantos vai Eu não parei nascer no pavio Eu não parei nascer no pavio Vida no amor Eu não parei nascer no pavio Vida no amor Meu perfil nessa pessoa Eu não parei nascer no pavio Eu não parei nascer no pavio